A gente também vale ressaltar nesse momento que todo mundo quer ter a sua segurança, mas é importante respeitar o limite do próximo, daquele que está ali do seu lado também curtindo o carnaval. Quem traz uma matéria sobre isso é a repórter Evelyn Araújo. Carnaval, muita cor, brilho e animação. Mas nem tudo é folia quando tanta gente assim se reúne. A partir do momento que o ultrapasso respeito da mulher vira sério. O menino chegou e já chegou na cara dele assim, quer beijar, tipo, isso é muito chato, né, desrespeitoso. O nome disso é importunação ofensiva ao pudor, um crime. Forçar alguém a fazer algo ou tocar o corpo do outro sem autorização pode dar cadeia. E ninguém quer ser preso em pleno carnaval, né? Todo mundo tem curtido, todo mundo tem o seu momento, o jeito que você gosta de vestir, o jeito que você gosta de ser. E acho que todo mundo tem que ser respeitado por causa disso. Pensando em proteger os foliões deste tipo de conduta, um grupo de brasilienses criou a campanha Folia com Respeito. Para estimular comportamentos adequados nos blocos de rua. Se você estiver presenciando alguma cena de violência, você pode e deve sim interferir em apoio à vítima, né? A gente precisa ser mais empático com as pessoas que estão à nossa volta. Porque se a gente não tolerar esse tipo de comportamento, ele não vai mais acontecer. A iniciativa foi inspirada em movimentos que se espalham pelo Brasil como o Não é Não. Mulheres que usam tatuagens provisórias para se identificarem, proteger umas às outras do assédio. Não, é não. Isso é tipo, básico. Nem não. Organizadores de blocos de rua também abraçaram a ideia. Afinal, é possível aproveitar bastante sem invadir a privacidade do outro. O respeito traz tranquilidade e liberdade. A única ordem no carnaval é se divertir muito. Se quiser beijar, pode. Mas desde que a outra pessoa também esteja afim. Todo mundo aqui quer se divertir, pular carnaval. E por favor, sem sair chorando, porque a gente não quer assédio não. A gente quer diversão. Oi, Willi. Para ajudar as pessoas que se citam de alguma forma vítimas de preconceito nesse carnaval, a Secretaria de Justiça montou uma tenda no estacionamento do Mané Garrincha para receber denúncias sobre racismo e também discriminação contra a população LGBTI. Essa ação foi feita em parceria com a Polícia Civil e a Defensoria Pública. No local, eles trazem, tem vários adesivos e também materiais de divulgação para conscientizar as pessoas e combater essas práticas. A gente lembra que a discriminação por raça e cor é crime no Brasil e a pessoa pode chegar a ser presa por um período de dois a cinco anos. Willi, com você. Obrigada, Suane. Obrigada. Obrigada, Suane.